Vai, 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 vai Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nós pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar, garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou doze molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora 10, 9, 6 Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nas foda até o teto Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois quer vir sentar pro pai Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgo minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgo minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgo minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora Vai se tratar garota, sai da minha bota Rasgo minhas roupas, queimou doze mola Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Agora chora, chora E aí, Navecet! E aí, Navecet!